Ele me deu felicidade Ele abriu meu coração Me fez brotar toda a verdade Um sentimento com paixão Me fez ver grandes milagres Me abraçou com a razão Hoje eu sigo sem maldade A vida eterna de emoção Estou falando de Jesus Foi Ele que me salvou de todo pecado É Ele que retrata todos os meus passos Vou seguindo a sua luz Estou falando de Jesus É o salvador de toda a humanidade Pra sempre seguirei com toda a lealdade Vou seguindo a sua luz Estou falando de Jesus Ele me deu felicidade Ele abriu meu coração Me fez brotar toda a verdade Um sentimento com paixão Estou falando de Jesus Foi Ele que me salvou de todo pecado É Ele que retrata todos os meus passos Vou seguindo a sua luz Estou falando de Jesus É o salvador de toda a humanidade Pra sempre seguirei com toda a lealdade Vou seguindo a sua luz Estou falando de Jesus Estou falando de Jesus Foi Ele que me salvou de todo pecado É Ele que retrata todos os meus passos Vou seguindo a sua luz Estou falando de Jesus É o salvador de toda a humanidade Pra sempre seguirei com toda a lealdade Vou seguindo a sua luz Estou falando de Jesus Eu vou seguindo a sua luz A CIDADE NO BRASIL